Essa é pra chorar e se apaixonar E sair caro prata pra bater no seu paredão, viu? O intérfone tocou, o porteiro falou Com a mulher e quer subir Ela não quis falar o nome Só disse do amor que ela que mora aí E eu saquei na hora de quem é que ela tava falando O meu bem do meu lado viu que eu perdi a cor e achou estranho Me perguntou quem era Eu só falei que ligaram o enganado E mais a enganada é ela Que faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Iê, 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 iê Ela ligou de novo E o meu bem foi atender Agora ela entendeu Porque o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu Porque do tanto que eu trocava a senha do meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava não era de academia Ela entendeu A hora extra no trabalho Quase todo dia Com o olho encharcado Só lhe disse Dê seu amor Te espera lá embaixo Em nome de Toninho Andrade Produções 719-9986-5630 É o número do sucesso Me perguntou quem era Eu só falei que ligaram o enganado E mais a enganada é ela Que faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Iê, 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 iê Ela ligou de novo E o meu bem foi atender Agora ela entendeu Porque o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu Porque do tanto que eu trocava a senha do meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava não era de academia Ela entendeu A hora extra no trabalho Quase todo dia Com o olho encharcado Só lhe disse Dê seu amor Te espera lá embaixo E o chão cedei O moral de Uibaí Estourado E o chão cedei O moral de Uibaí Estourado Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que queira tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora também é Prova de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eiffa onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Mas deixa eu te dar um aviso Só vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo JS Home Studio O melhor dos melhores Gravando em caro prata A voz apaixonante Bebê Eu te amo Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora também é Prova de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eiffa onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Só vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Isso aí caro prata 2.0 é pra roxar e se apaixonar Bora! Ontem saímos de novo e vou sem burrada com a cara fechada Tinha um casal do lado Tinha um casal do lado curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto Bebe junto Tá feliz Bebe junto E a gente E a gente só E a gente só briga Briga E a gente só briga E a gente só briga Só briga, 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 briga Ontem saímos de novo E vou sem burrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto Tem assunto Tá feliz Beija de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto Quando tem assunto Tá feliz Beija de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo Feliz menos eu Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Pegar as suas coisas e vem morar na minha vida Tu bem sabe de tudo que sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo De que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrindo E também chorando Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Quero ser feliz contigo, quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo Tu tens tudo De que eu procurei Mas olha nós Mas olha nós Nós dois somos humanos Nós dois somos humanos Sorrindo E também chorando Quero que tudo Quero que tudo Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos Nossas mãos Nossas mãos No mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua E essa é mais uma do meu empresário e compositor São Paulo Prata É só sucesso Ainda estão as quatro e meia da madrugada Ouço sem querer Nos seus stories A foto errada Tentou excluir Mas eu já tinha visualizado Deu pra ver o copo na sua mão E seus olhos molhados Acabou Acabou O que nem era pra ter começado Sou vítima das suas loucuras Eu tô sendo condenado Mas eu não sou culpado Não, não, não sou culpado A minha parcela de culpa Foi ter beijado sua boca Foi ter tirado sua roupa Foi ter te deixado louca E a minha parcela de culpa Foi ter beijado sua boca Foi ter tirado sua roupa Foi ter te deixado louca Acabou Acabou O que nem era pra ter começado Sou vítima das suas loucuras Eu tô sendo condenado Mas eu não sou culpado Mas eu não sou culpado Não, não, não sou culpado A minha parcela de culpa Foi ter beijado sua boca Foi ter tirado sua roupa Foi ter te deixado louca A minha parcela de culpa Foi ter beijado sua boca Foi ter tirado sua roupa Foi ter te deixado louca A minha parcela de culpa Foi ter beijado sua boca Foi ter tirado sua roupa Foi ter te deixado louca Te deixado louca Isso aí, cara, o Prata 2.0 É pra roxer, é pra churrar Bora! A fumaça acaba com meu pulmão A bebida destrói o meu fígado A saudade enxaca os meus olhos Mesmo assim sobrevivo Tem pedaços de mim em camas variadas Amores mal vividos Bocas mal beijadas Noites mal dormidas Sabe o motivo e a razão e a culpada Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Se eles tão salvando o que fez comigo? Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado? Se eu só te esqueço assim, anestesiado Como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Se eles tão salvando o que fez comigo? Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado? Se eu só te esqueço assim, anestesiado Tem pedaços de mim em camas variadas Amores mal vividos Bocas mal beijadas Como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado? Se eu só te esqueço assim, anestesiado Anestesiado Sentado numa mesa Num bacinho de esquina Numa sexta-feira Lugar movimentado Casal pra todo lado Entra uma pessoa com outra pessoa De mãos dadas, sorrindo à toa E estranho, não me é estranho Aquela voz dizendo eu te amo Essa é a desconhecida Que eu mais conheço nessa vida E esse cheiro não me engana Essa voz é a voz que gemeia comigo na cama Essa é a desconhecida Que eu mais conheço nessa vida E esse cheiro não me engana Essa voz é a voz que gemeia comigo na cama Depois que a gente largou Ela largou de mim Minha vida desandou Isso aí, cara, o Prata 2.0 Esse é pra bater no paredão Simbora, Felipe, Texas Sentado numa mesa Num bacinho de esquina Numa sexta-feira Lugar movimentado Casal pra todo lado E entra uma pessoa com outra pessoa De mãos dadas, sorrindo à toa E estranho, não me é estranho Aquela voz dizendo eu te amo Essa é a desconhecida Que eu mais conheço nessa vida E esse cheiro não me engana Essa voz é a voz que gemeia comigo na cama Essa é a desconhecida Que eu mais conheço nessa vida E esse cheiro não me engana Essa voz é a voz que gemeia comigo na cama Essa é a desconhecida Que eu mais conheço nessa vida E esse cheiro não me engana Essa voz é a voz que gemeia comigo na cama Depois que a gente largou Ela largou de mim Minha vida desandou Depois que a gente largou Ela largou de mim Minha vida desandou E essa é pra roxar e se apaixonar Isso aí, caro prata O 2.0 É pra bater no paredão Alô, meu compositor, Paulo Prata E eu quero ter você amor E a vida inteira E não quero ter você apenas um segundo E só nos seus beijos realizo Os meus desejos Em você quem faz o amor mais gostoso do mundo Vem ouvir o que eu guardei pra te dizer E nas frases que juntei do coração Pra falar dessa paixão Pra falar dessa paixão Pra falar dessa paixão Pra falar dessa paixão Você é um fruto que alimenta O meu coração Sou teu, sou teu Quero teu corpo e meu corpo Sou teu, sou teu E se teu amor eu vivo no sufoco Sou teu, sou teu Quero teu corpo e meu corpo Sou teu, sou teu E se teu amor eu vivo no sufoco No sufoco E eu quero ter você amor E a vida inteira E não quero ter você apenas um segundo E só nos seus beijos realizo Os meus desejos Em você quem faz o amor mais gostoso do mundo Vem ouvir o que eu guardei pra te dizer E nas frases que juntei do coração Pra falar dessa paixão Pra falar dessa paixão Você é um fruto que alimenta O meu coração Pra falar dessa paixão Pra falar dessa paixão Pra falar dessa paixão Você é um fruto que alimenta O meu coração Sou teu, sou teu Quero teu corpo e meu corpo Sou teu, sou teu E sem teu amor eu vivo no sufoco Sou teu, sou teu Quero teu corpo e meu corpo Sou teu, sou teu E sem teu amor eu vivo no sufoco Luz do sufoco Luz do sufoco A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei O sentimento é mais que esse prazer Que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viajo em teu corpo Seu cheiro é meu vício Teu cheiro, teu gosto Mas quando acaba tudo E o vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais meu coração Ela que eu amo Não é você Eu durmo com ela Mas vou te ver Duvido que isso só Aconteça com a gente Você é feito droga E eu sou dependente De você E meu parceiro JS Rumo Estúdio O melhor dos melhores Bora gravar meu filho Não posso negar que viaja em teu corpo Teu cheiro é meu vício Teu beijo, teu gosto Mas quando acaba tudo E o vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo Ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais meu coração Mas pra dar certo essa é minha condição Ela que eu amo não é você Eu durmo com ela Mas vou te ver Duvido que isso só Aconteça com a gente Você é feito droga E eu sou dependente De você Você é feito droga E você é feito droga E eu sou dependente Já tinha te esquecido Você tava de boa com seu novo marido Eu em outras bocas Foi quando escutei no interfone a sua voz rouca Passou um filme na cabeça Pensei é melhor não abrir Sofrendo, mas eu resisti Sofrendo, mas eu resisti Tomara que eu volte a beber Tomara que eu volte a rotina de dormir na rua Que a culpa é sua Tomara que eu volte a chorar Lembrando das cenas você completamente nua Que a culpa é sua A culpa é sua Passou um filme na cabeça Pensei é melhor não abrir Sofrendo, mas eu resisti Sofrendo, mas eu resisti Tomara que eu volte a beber Tomara que eu volte a rotina de dormir na rua Tomara que eu volte a dormir na rua Que a culpa é sua Tomara que eu volte a chorar E a culpa é sua Tomara que eu volte a chorar Tomara que eu volte a chorar Tomara que eu volte a chorar Ando tão arrependido Meu peito e o meu coração andam a partir Tomara que eu volte a chorar Tomara que eu volte a chorar Foi da boca pra fora Da boca pra fora Da boca pra fora Diga que não é verdade que vai voltar Diga que de mim não quer se separar Ando tão desesperado Ando tão desesperado Com o coração apertado E a saudade de você vai me matar Diga que não é verdade que vai voltar E diga que de mim não quer se separar Ando tão desesperado Com o coração apertado E a saudade de você vai me matar Ando tão arrependido Meu peito e o meu coração andam a partir Tô sentindo a sua ausência E uma dor na consciência Eu mandei você embora E estava fora de mim Foi da boca pra fora Foi da boca pra fora Da boca pra fora Diga que não é verdade que vai voltar Diga que de mim não quer se separar Ando tão desesperado Com o coração apertado E a saudade de você vai me matar E a saudade de você vai me matar Diga que não é verdade que vai voltar Diga que de mim não quer se separar Ando tão desesperado Ando tão desesperado Com o coração apertado E a saudade de você vai me matar Me matar E a saudade de você vai 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 me matar